vamos lá então de volta aqui e agora tem essa missão de tempo acho que eu vou fazer a missão de tempo primeiro e logo em seguida a gente vai na continuação aqui, diga aí mulher, a mulher tava olhando pra cima tem que levar a espada pro cara tranqüilo, pra me arranhar tem que ser muito tá, vamos lá, vamos aceitar aqui a missão 218 pra cá até que não tá muito longe não, tem missão que tem missão que é 7 mil metros a distância entregar suprimento, ó a drastaléia tá pra lá drastaléia eu acho o nome é o nome do do meu navio o que é isso aqui já tinha vindo aqui já, não tinha opa, um saiote vai ter guerra ali jump mortal vamos lá, acho que é só entregar a espada pra esse cara aqui, né ué, por que, ah tá, tinha a tocha ali caraca, quase meio drachnos os caras ficaram fortes, hein nossa, subi de nível tem coisa aqui dano em vida aumentados 12% de veneno ah, eu tenho ponto de habilidade agora, hein e parece que flecha também deixa eu dar uma olhada no inventário eu sei que tem um saiote novo 23 também eu sou alguém de caçador o resto me dá mal, então vou tirar ele, não vou usar não deixa eu ver esse lance da flecha aqui antes de ir pra habilidade ah, não posso criar mais? ah, tô no máximo aqui eu vou deixar essa daqui é, eu vou deixar aquela lá que tá melhor mesmo vamos aqui pra habilidade que isso tá, aqui eu não posso habilidade caça segura L2 pra mirar e R1 e R2 pra disparar disparar mil por cento de dano de caça caramba aumente o dano em vinte por cento não mais consome os flechas normais ao utilizar as habilidades de caça ah, então posso ficar atirando à vontade, né pra sempre gostei vamos ver se tem alguma essa aqui só atordou esse aqui é o que taca fogo vamos ver uso o poder total da lança de Leone e ainda se causa 60% de dano de assassino pode ser usado em conflito ativo é, interessante mas não tanto assim quanto eu imaginei cuide do equipamento aumenta a armadura em 90% caramba, tudo aqui é muito bom não, velho ah, o chutão ah, o chutão tem que ter lança nível 5 mas é que é o ataque pesado carregado não eu não uso qual é aquele que era esse aqui? não qual era o que eu tava vendo? digna essa habilidade pra usá-la é caça também focar na mira o tempo é desacelerado tá não, esse aqui eu não quero não essa aqui eu não posso aumentar aqui já tá no máximo ali é a ilha quebra os escudos não aqui é pra meter fogo na galera era esse aqui? não, aqui eu tenho que designar a habilidade pra usar vamos ver, esse aqui é qual? não aqui eu tenho que esperar habilidade de assassinato explosão de luz mas eu tenho que designar, né? ah, veneno chama o tenente pra distrar os inimigos lança de leônidas mova-se mais rápido do que Hermes acelerando o tempo por 5 segundos mata-se as alvas silenciosamente essa aqui melhora a furtividade, né? então vai ser esse mesmo deixa eu dar uma olhada aqui no mapa ó, já tem um cara aqui atrás de mim tem alguma coisa pra eu fazer? bom, tem um lugar desconhecido, né? ah, o guarda-riso tá aqui, ó mas primeiro eu vou descobrir esse local aqui não descoberto 192 pra lá no próximo vídeo, então, a gente volta, galera até lá valeu hold on, girl now wait just a minute i've got something descoberto